Gente, bom dia, eu sou o Ricardo Brito, visitador social do programa Criança Feliz aqui na cidade do Poço, a Tristeira, o Médio Certão, a Lagoa. Hoje é dia 3 de dezembro de 2000, vamos para a palavra do dia. A palavra do dia está em Jeremias capítulo 18, versículo 2, que diz assim, Levanta-te e desce a casa do oleio e lá eu vou falar contigo. Ei, Deus queria falar com Jeremias, Jeremias estava triste. Ei, vamos fazer aqui uma conjuntura aqui rapidinho. Ei, você é um vaso, tentaram te quebrar. Tentaram fazer um monte de coisa com você, fazer você em mil pedaços, mas você é um barro ainda e está na mão de Deus, porque ele é o grande oleio. Ei, do teu barro quebrado, do teu vaso aí quebrado, rachado, Deus está dizendo assim, eu estou fazendo um vaso novo. Estou fazendo um vaso novo e você vai ser um vaso que vai ser bonito. Vai ser um dos mais bonitos, porque é Deus que está te reconstruindo. Ei, fique em paz.